Você está pronto, agora começou. Perfeito. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês nesse diálogo setorial sobre a revisão e consolidação do marco normativo sobre alimentos para fins especiais. Hoje é um dia muito feliz para a gente. A gente tem trabalhado muito nesse processo, nesse tema. Eu queria já, inicialmente, parabenizar a Ana Paula e agradecer o esforço, o empenho da Ana Paula, que está há meses, há meses, dedicando enormemente a esse processo, porque ele não é um processo simples, não é um processo trivial. É um processo que exige muito cuidado, muito detalhe. E é por isso que a gente está fazendo esse diálogo setorial, para apresentar para vocês essa proposta, apresentar o trabalho que foi feito. Apresentar, não vou antecipar, ela não vai colocar depois, mas apresentar como será o processo regulatório. E também já para abrir para as primeiras percepções de vocês, para a gente ver se tem alguma coisa muito fora que tenha ficado do contexto, alguma preocupação que vocês percebam nessa primeira rodada de conversa com vocês. porque esse processo, certamente, como ele é complexo, ele é bastante denso, tecnicamente. São muitas normas, são muitos requisitos técnicos, muitos detalhes. A gente entendeu, por segurança, abrir para uma consulta pública. Então, nós teremos uma consulta pública, um prazo bem razoável. Não é um processo que a gente precisa fazer correndo, que é um processo de consolidação. Ele não muda o mundo, são alguns ajustes. e a gente não quer provocar nenhuma alteração ou qualquer inconsistência normativa. É, é, é. Então, certamente, nós teremos ainda muitas oportunidades de discussão. Essa é uma primeira rodada, mas já é importante para a gente ter esse primeiro feeling aí de todos os interessados no tema. Hoje, aqui, está participando toda a equipe, todas as representantes de todas as unidades da GGR, porque é um tema que tem interface com todos. Então, a equipa da Copar está aqui presente, da Gereg, da GGR e da própria GGR. Então, estamos todos aqui bastante atentos, tanto à apresentação da Ana quanto às observações de vocês. Agradecer também ao pessoal da Gereg e da GGR por todo o apoio que deram nessa consolidação. E aí, eu já passo, para a gente não perder muito tempo, eu já passo direto para a Ana Paula, que fez uma apresentação. A gente passou para vocês, acho que foi na sexta-feira, para vocês conseguirem ter uma ideia do que vai ser tratado, para não chegar tão de surpresa aqui na reunião. E a Ana vai detalhar e vai explicar todas essas alterações. A gente estava conversando aqui antes da reunião, em alguns momentos a Ana para e abre, em alguns blocos. Então, tem uma parte introdutória, ela pode abrir para ver se tem alguma observação. Depois, na parte de definições, então, a gente vai ouvir a Ana até o final, apresenta todas as definições, aí a gente abre para comentários em relação às propostas de definições. E aí, por diante, tem a rotulagem e os outros tópicos. A Ana vai parando à medida que for entendendo pertinente. Mas, obrigado. Obrigado. Esse é só o início dessa discussão. Ana, aqui a Angela está pedindo para colocar no chat o nome e a instituição que vocês estão representando. Isso facilita muito na nossa elaboração da ata ou da memória depois. Então, Ana, eu deixo contigo, então, passo para você. E obrigado, viu? Obrigado por todo o trabalho e pela disposição de fazer essa apresentação para a gente. Bom dia. Obrigada. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Talvez eu feche a minha câmera para não ter o risco da internet interferir aqui no som. Deixa eu ver agora onde que eu estou aqui a câmera. Obrigada. Bom, então, primeiro, agradecer a presença de... Oi, está ouvindo? Eu tenho a impressão que se as pessoas fecharem a câmera, o compartilhamento da tela fica melhor para todo mundo. Acho que a apresentação vai ficar mais visível para todos. Tá, e como eu vou colocar aqui... Deixa só você. Eu vou colocar aqui no modo apresentação, aí eu já não enxergo mais mãozinhas e tal. Se houver alguma solicitação, vocês... Deixa eu só... Bom, então, como o Tiago falou, esse é um trabalho que a gente já está desenvolvendo há algum tempo, né? Um trabalho de bastante esforço, porque são muitas normas, né? Que a gente está consolidando, revisando e consolidando, né? E aí também ela foi enquadrada como um tema de revisão mais profunda. Então, algumas questões a gente vai tratar também nesse processo regulatório. Então, o processo que a gente está falando agora, só para vocês saberem, é esse daqui, né? 25351-917563-2023-84. Eu vou explicar um pouquinho todo o histórico que a gente já fez e que eu tinha um outro processo também já aberto para esse tema. Aí ele está enquadrado no projeto número 3.5, que é da agenda de 2021-2023, que é uma modernização do macroregulatório sobre o padrão de identidade e qualidade de alimentos. Eu tenho que te cair em cima, né? Então, como eu falei para vocês, tem uma série de regulamentos. Então, no total, são nove regulamentos técnicos, mais as alterações referentes a esses regulamentos. Então, basicamente, as de fórmulas infantis, 42, 43, 44, 45. Alimentos de transição e alimentos de base cereais, que são os mais antigos, né? As portarias 34 e 36 de 1998. As fórmulas para nutrição interal, 21 e 22, de 2015. E o mais recente, que é a fórmula para erros inácios do metabolismo, que a gente achou que faz parte desse grande tema aí das fórmulas e alimentos para lactantes, crianças e primeira infância. Então, no total, se não me engano, são doze regulamentos que a gente está tratando aqui, incluindo as alterações. Esse processo regulatório, na verdade, a gente começou em 2020, né? O Tiago falou que está muitos meses, mas, na verdade, já tem alguns anos que a gente começou, né? Iniciou as tratativas desse processo. Então, o primeiro tema de abertura que a gente fez foi de 2020, para revisão e atualização. Naquele momento, tinham outras demandas que foram ocupando o tempo e esse processo foi ficando um pouquinho em stand-by. Mas surgiu uma demanda um pouco mais simples, que a gente achou que podia ser tratada pontualmente. E a gente abriu um outro tema de abertura de processo, que foi 87 de 2020, para tratar especificamente daquelas especificações de enterais, né? Que fez um ajuste nas especificações, que é um artigo, um dispositivo lá da 22 de 2015, que falava as referências que podem ser utilizadas para os compostos de fontes de nutrientes para esse tipo de alimento, né? E, em 2021, a gente teve início, deu início àquele trabalho grande de consolidação, né? Dos termos, dos atos normativos, nos termos do decreto da E-139. Então, esse trabalho foi enquadrado como também de revisão mais profunda, que a gente identificou que tinha uma série de harmonizações e talvez algumas pequenas melhorias que a gente poderia fazer no âmbito desse processo. E, em 2022, a gente trabalhou um pouco mais profundamente nesse tema, né? Fazendo toda a revisão e consolidação de todos esses regulamentos e temos agora um resultado para conversar com vocês. Então, a nossa intenção, esse processo regulatório, é um processo que será aberto sem a IR, né? Porque se trata de revisão e consolidação nos termos do decreto e as alterações que a gente for fazer nesse processo são consideradas de baixo impacto ou convergência com pontos específicos de padrões do códex. Então, não é uma revisão ampla dos regulamentos que a gente está tratando aqui, mas alguns pontos específicos que a gente entendeu que poderiam ser de baixo impacto e que, portanto, seriam contemplados nesse processo regulatório. A intenção, como o Tiago falou, é de que a gente faça com o CP, né? E acho que cabe, né? A gente entendeu que cabe porque são muitos detalhes, são muitos regulamentos. Então, para que todo mundo tenha oportunidade de avaliar com mais cautela, né? O que foi feito e identificar as inconsistências que possam existir, mas a gente teria aí uma proposta de 90 dias para contribuições, considerando que é um regulamento bastante extenso, né? Então, na parte da revisão e consolidação, nos termos do decreto 1039, a gente foi avaliando, então, como foi feito para todos os outros demais padrões de alimentos, avaliação dos dispositivos, de cada um dos regulamentos individualmente, identificação daqueles que são obsoletos, as lacunas e oportunidades de melhoria. No segundo passo, a gente identificou, então, que caberia uma revisão mais aprofundada dos atos vigentes, né? E a gente pretende contemplar nesse processo para que ele possa ser concluído com um pouco mais, né? Que já vem se arrastando há algum tempo. Possa ser concluído com brevidade, uma revisão mais profunda, mas somente aquelas alterações que sejam consideradas de baixo impacto, que tenham convergência com o códex, para que seja um processo mais simplificado, né? Então, como eu falei, são nove atos normativos, mais só as alterações, e a gente vai ter, ao final, então, uma única RDC e uma IRN consolidando todos eles. Então, foram feitos, basicamente, ajustes de técnicas legislativas, pensando, principalmente, que temos regulamentos ainda de 98, né? Naquela época, a técnica legislativa era bastante distinta. Então, a ideia, como falei para vocês, é que tenhamos uma RDC que dê os comandos gerais, então, basicamente, estaria dividida em definições, requisitos de composição, segurança e rotulagem por tipo de produto, depois os requisitos que são gerais para esses produtos contemplados na consolidação e critérios para atualização das listas. Na IEN, então, a gente está levando todos os requisitos de composição, limites mínimos e máximos de nutrientes, a lista dos constituintes autorizados, requisitos de qualidade, que, principalmente, as portarias de 34 e 36 trazem alguns requisitos de qualidade, e alegações de conteúdo nutricionais autorizados para esses produtos. Então, o modelo, o modelão dele, né, vai ter a cara desses nossos regulamentos que foram revisados e consolidados em 2022. E aí, acho que aqui a gente pode abrir, né, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa parte mais geral, senão a gente prossegue em relação a alguns detalhes que a gente trouxe aqui, as principais alterações que a gente está propondo. para que a gente possa ouvir também as percepções de vocês. Ana, até o momento não tem ninguém com a mão levantada. Ah, então, vamos continuando. Tá bom. Ana, eu só, só um adendo, bom dia a todos, eu só colocaria aqui um adendo em relação à explicação que você fez do prazo, que esse processo ainda vai, né, depois desse diálogo ser submetido para toda a tramitação, então, a deliberação sobre uma eventual proposta de consulta pública, ela só vai ocorrer no ano que vem, né, só para o pessoal ter uma visibilidade melhor em relação ao contexto que você passou. Ótimo, obrigada. Em relação às definições, então, eu coloquei todas as definições juntas, né, e a gente vai pontuar apenas aquelas em que a gente está fazendo alguma alteração, tá, então, a gente fez ajustes na técnica legislativa sem alteração de mérito, alinhamento de, principalmente as definições de alimentos para lactantes que tem na primeira infância que nós temos a lei e o decreto, né, então, a gente está propondo o alinhamento para ficar mais fechadinho com as definições da lei e do decreto e preenchimento de algumas lacunas que a gente identificou. Então, em relação à definição de fórmulas infantis para lactantes, a gente fez uma alteração, então, aqui do lado esquerdo a gente tem a definição que nós temos hoje da 43, e a nossa proposta que está sendo alinhar ao que está hoje na lei e no decreto. Então, a gente vai fazer menção explícita à substituição parcial total do leite materno ou humano, isso já está na lei e no decreto para satisfação de suas necessidades nutricionais. Então, fizemos um ajuste aí basicamente para alinhar a definição que já consta na lei e no decreto. Então, a gente considera que não temos alteração de mérito nessa modificação. Em relação às formas infantis de seguimento, hoje a gente tem uma definição para ambos os públicos, digamos assim, e temos requisitos, inclusive os mesmos requisitos, mas no decreto e na lei a gente já tem essa separação entre forma infantil de seguimento na definição e forma infantil de seguimento para criança de primeira infância. Então, a gente está trazendo isso também para essa consolidação. e também trazendo a questão substitutiva de matéria. Isso já está na lei e no decreto também. Sobre a definição de fórmulas infantis destinadas às necessidades de etoterapia específicas, também, hoje é ao contrário, na RDC, a gente tem duas definições, uma para lactentes e outras para crianças de primeira infância. Então, a nossa proposta é trazer como está na lei e no decreto uma definição geral para ambos públicos e depois a denominação vai, a possibilidade de denominação com um único produto destinado a dois públicos diferentes vai ficar na forma de denominação do produto. Então, para fins de definição a gente tem uma única definição, mas na hora de usar a denominação a gente mantém a possibilidade de que haja a indicação para os dois públicos. Em relação aos alimentos de transição também, que aportaria 34, tinha algumas expressões um pouco que a gente considerou obsoletas, os leitos modificados, a gente ajustou aqui para fórmulas infantis, que na época talvez não existisse essa denominação ainda, e aqui a gente trouxe também alinhamento com o que está na lei e no decreto. Então, fazendo aí uma padronização. Alimentos à base de cereal, a mesma coisa. Em relação ao que a gente tem hoje, na 38, lá a gente tinha alimentos à base cereal para alimentação infantil, a gente está propondo a substituição para lactentes e crianças de primeira infância, que é o que está na lei e no decreto também, e essa expressão alimentação infantil pode gerar alguma dúvida, porque nesse decreto que consolidou o aparato legal que fala de lactentes, crianças e adolescentes, tem uma definição de infância lá, a gente achou que isso pode gerar alguma confusão, então deixar explícito que esse produto é para essa faixa etária, para esse público, para lactentes, crianças de primeira infância, e isso está alinhado ao que está na lei e no decreto hoje. Em relação a inclusões, na lei, no decreto, a gente tem essa definição de fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco, e hoje não temos isso na 45, a gente tem as fórmulas modificadas, tem a possibilidade de fórmulas para esse público, por ser uma dieta teráctica específica, desculpa, não modificada, mas não temos a definição de fórmula de nutrientes, então a gente está trazendo da lei, do decreto, também essa definição para dentro do regulamento para ficar preenchendo essa lacuna que hoje a gente tem, tudo está previsto na lei, mas nós não temos um regulamento sanitário, a definição está tal qual também a gente tem hoje na lei e no decreto. Em relação à definição de recém-nascido pré-termo, a gente sugere incluir a exclusão prematura, porque ela aparece na definição de fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco, que a gente está incluindo e também estão incluindo uma definição de constituinte, que é uma expressão que a gente já usa para suplementos alimentares e que inclui probióticos e todos os ingredientes utilizados com a finalidade de conhecer nutrientes e substâncias bioativas nesses produtos. Depois, temos aqui três dispositivos, três definições que a gente considerou obsoleta temos uma proposta de exclusão que seria de farinhas e cereais cozidas. Esse ingrediente já está tratado na RDC 711 de 2022 para ser um alimento à base cereal. Ele não faz menção a esse produto em nenhuma parte da 36, então a gente mediu que não há prejuízo nessa exclusão. Outra definição é de LSR, então a gente entende a definição, a diferença conceitual do limite máximo que temos lá na referência do padrão do códex e do upper level, mas aqui para fins de regulamentação, pensando em aspectos regulatórios, a gente entende que hoje isso tem sido usado como limite máximo, o LSR também tem sido utilizado como limite máximo. Então, e é isso que a gente está fazendo também para alinhar que nas enterais por exemplo também a gente só fala de limite máximo, então a proposta seria excluir, a gente não identificou a princípio nenhum impacto negativo dessa alteração, mas a gente pede uma atenção especial na consulta para que vocês possam avaliar com cuidado considerando os produtos que existem e se vai ter algum impacto negativo em relação a essa proposta. A gente não identificou isso numa análise prévia realizada internamente. E a definição de frutólico saccharides também a gente considera que ela se tornou obsoleta, tem novos avanços científicos em relação a isso, hoje no regulamento de fórmulas infantis há um dispositivo que prevê avaliação de segurança de outros ingredientes opcionais que não aqueles que estejam previstos no regulamento original e eles serão aprovados seguindo procedimentos específicos por meio de uma petição de avaliação de segurança. Então a gente já tem uma série de óleos saccharides que foram autorizados para esse tipo de produto e então a gente considera que não é necessário manter essa definição de frutólico saccharides no regulamento. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pronto, então agora se vocês tiverem alguma consideração sobre essa parte das definições a gente está aberto aqui para conversar. Não tem ninguém que solicitou a palavra, Ana. Então vamos seguindo se ficou aparecendo a gente vai parando. Em relação à parte então de composição e segurança também fizemos ajustes na técnica legislativa alterações pontuais de baixo impacto e a gente a mudança maior que a gente tirou de dentro da RDC que hoje na 43 por exemplo 44 45 está tudo dentro delas com equis de composição no texto a gente está trazendo tudo para o anexo da Iene então vai ficar organizado como a gente tem para os demais regulamentos hoje de produtos então em relação a essas alterações o que a gente fez? Como a gente incluiu a definição de fórmulas para nutrientes para recém-nascidos de alto risco a gente achou por bem incluir também os requisitos que serão utilizados para avaliação desses produtos minimamente requisitos mínimos que deem um norte de como é feita essa avaliação então a gente aproveitou a referência de fórmulas para erros inatos e fez um dispositivo semelhante a ele então no caso de fórmulas de nutrientes para recém-nascidos de alto risco as evidências científicas a serem apresentadas incluem consensos especialistas e protocolos de terapias nutricionais estabelecidos para recém-nascidos pré-termo ou de alto risco conforme o caso então esse é uma inclusão do dispositivo em relação a comprovação de segurança para fórmulas infantis no caso da 43 por exemplo ai agora não me lembro qual é esse dispositivo aqui mas fala que a comprovação deve ser feita preferencialmente vocês estão lembrados que tem o uso dessa expressão então para dar mais objetividade a gente está propondo que seja assim a comprovação deve ser feita por meio de revisão sistemática ou ensaios clínicos publicados em revistas científicas indexadas ou estudos clínicos publicados em revistas científicas indexadas quando não houver revisões sistemáticas publicadas só para deixar mais objetiva a redação o que pode ser aceito para essas comprovações que já vem é o que já vem sendo praticado na análise das petições mesmo outra coisa que nós estamos fazendo agora já em relação aos alimentos para a base de cereais para alimentos para lactantes crianças de primeira infância nós temos na portaria 36 hoje a relação dos cereais que devem estar presentes nesses produtos alternativamente então trigo arroz cevada aveia centeio milho paínso gergelim e sorbo o gergelim parece estar sendo usado equivocadamente aqui entre os cereais ele é mais uma semente oleaginosa e a proposta é a gente alinhar com o que está no item 3.1.1 do codex 74 então ficaria trigo arroz cevada aveia centeio milho paínso mileto sorbo ou trigo sarraceno e o gergelim ele vai lá para o anexo como ingredientes opcionais como sementes oleaginosas para esse tipo de produto outro outra exigência que nós temos hoje em relação à ausência de hormônios antibióticos ou substâncias farmacologicamente ativas que está estabelecida apenas hoje para os alimentos de transição e alimentos a base cereais que são para lá que tem as crianças de infância a nossa proposta é expandir essa exigência para os demais alimentos destinados à mesma faixa etária por consistência técnica normativa considerando a vulnerabilidade desse público-alvo então os alimentos destinados à lactência e crianças de primeira infância não podem conter resíduos de hormônios de antibióticos ou de substâncias farmacologicamente ativas então essa é uma exigência que já existe hoje para esses dois tipos de produtos que são alimentos de transição e alimentos a base cereais mas não existe para as fórmulas infantis para as fórmulas pediátricas nem para as fórmulas de originados para a mesma faixa etária então assim a ideia é ampliar essa exigência para os demais produtos também considerando que são todos destinados à mesma faixa etária em relação aos probióticos a nossa proposta considerando que as RDCs de 2011 elas são anteriores a publicação da RDC de avaliação de probióticos a gente está propondo alguns ajustes aqui então a proposta é excluir a referência explícita aos gêneros lactobacilos e bifidobactérios e alinhar com o que temos hoje na redação do padrão do códex de lactentes de fórmulas para lactentes então seria culturas de bactérias produturas de ácido lático podem ser utilizadas em fórmulas infantis para lactentes mediante comprovação nos tempos da RDC241 isso é a mesma coisa para 44 também que seria fórmulas de seguimento a gente manteria a gente manteria esses limites que estão estabelecidos hoje de 10 a 6 até 10 a 8 também e uma outra proposta que a gente está fazendo é a flexibilização da temperatura de diluição de fórmulas infantis de segmento para lactentes criantes de primeira infância ou seja a partir de maiores de 6 meses apenas considerando que os lactentes de maior risco são os neonatos os menores de 28 dias particularmente prematuros com baixo peso ao nascer imunocomprometidos e aqueles com menos de 2 meses de idade após 6 meses os lactentes encontram-se em adequado estágio de maturidade digestória imunológica e neurológica o que permite a introdução de alimentação complementar a exigência de diluição de 70 graus para essa faixa etária é inconsistente com o padrão que foi estabelecido inclusive na 1.61 de 2022 para fórmulas infantis de segmento para lactentes para alimentos de transição e alimentos a base cereais que não fazem controle para cronobacter que essa temperatura tem como objetivo inativar a cronobacter se ela estiver presente na fórmula estão definidas também em regulamento outras medidas complementares de rotulagem que minimizam os riscos para esse público que são os cuidados com a higiene da orientação para preparo para ter cuidado com a higiene das mãos os utensílios a fervura da água o consumo imediato temperatura e prazo máximo de armazenamento descarte do resto do produto caso não seja consumido e riscos à saúde quanto ao armazenamento inadequado ainda a gente esse aqui já tinha sido feito uma alteração quando foi feita a 729 que foram ajustes pontuais ela trouxe alguns ingredientes que estavam na RDC 46 que não iriam entrar na consolidação de aditivos para dentro da 43 44 principalmente então são aqueles fosfato de amido são alguns amidos modificados que serão incorporados no texto da RDC que são considerados ingredientes inaditivos e portanto vão ser contemplados nessa consolidação depois a outra coisa o dispositivo 7.1 das portarias 34 e 36 também serão excluídos porque são considerados obsoletos que eles fazem referência a CAC RCP 21 de 1979 que ela tratava do guidelines para fórmulas infantis e alimentos para lactantes crianças e infância em geral mas ela foi substituída pela CAC RCP 6.1 de 2008 que trata apenas de fórmulas infantis então ela não cabe fazer menção a esse documento para alimentos de transição e alimentos a base cereais então a gente está excluindo esse dispositivo também vão trabalhar com a exclusão das restrições de uso dos ingredientes de cacau para maiores de nove meses e de clara de uvo para maiores de dez meses em alimentos de transição e alimentos a base cereais também ser considerado obsoleta a gente buscou informações consultamos o guia de alimentação de crianças até dois anos também do Ministério da Saúde não encontramos nenhuma fundamentação para que essa restrição seja mantida acho que também pedimos uma consulta informal para o pessoal que trabalha conosco da Sociedade Brasileira de Pediatria também não foi identificado nenhuma fundamentação para manter essa exigência então a gente está considerando que ela é obsoleta e vamos excluir do regulamento depois outro ponto que a gente trabalhou foi que para as fórmulas hoje as fórmulas interais elas têm padrão modificada padrão modificada e os módulos e a pediátrica é um tipo de modificada a gente achou que seria interessante com a pediátrica ela tem o destaque tem alguns requisitos específicos a gente transformou ela numa digamos assim uma quarta qualificação das fórmulas para a nutrição interal então vai existir a padrão as modificadas as pediátricas e os módulos para a nutrição interal mas para a organização mesmo do texto normativo e facilitar a identificação dos requisitos também estamos propondo a exclusão de dispositivos que tratam de prazo de adequação e provisões de aditivos e regulamentos de fórmulas para a nutrição interal porque isso já foi tudo ajustado nessa consolidação de aditivos principalmente e prazo de adequação já está obsoleto mesmo então aqui paramos na composição composição e segurança se alguém tiver algum comentário Gisele bom dia por favor bom dia bom dia a todos não só uma observação ali quando você estava falando sobre os cereais ali que foi tirado de agilim e agora vai harmonizar tem lá até anotei RTC 711 de 22 que fala especificamente sobre cereais contém o amaranto a quinoa a tefe acho que tem outros lá que já são usados nessa categoria de alimento infantil hoje talvez fosse importante incluir somente amaranto e quinoa e todos que estão descritos então é só uma observação não sei se foi já falado abordado porque esse é o primeiro evento que eu estou participando mas é mais nesse sentido uma sugestão de inclusão da quinoa amaranto e alguns outros que estão lá na RDC 711 711 eu acho que é a de integral 712 712 a proposta nossa nesse item era padronizar com o códex e no códex não teria esses dois mas a gente chegou a discutir essa questão da 712 que lá são requisitos para definição de integral eu acho Zéle que pode ser feito quando a proposta for submetida à construção pública você trazer os dados dos produtos que tem esses ingredientes para a gente avaliar e eventualmente alguma proposta alternativa que a gente possa estudar não sei se a proposta atualmente se não contemplar para a gente avaliar de novo isso porque eu acho que a gente chegou a pensar nessas 712 mas acho que seria bom trazer essas evidências é porque nessas 712 ela acaba pegando produtos que não são cereais não são cereais é por isso que são os pseudo cereais então tem que aí a gente vai precisar eventualmente fazer uma uma avaliação de qualquer proposição com mais cuidado eu não sei Gisele se está claro a orientação está claro acho que pode ser dessa forma quando entrar em consulta pública a gente faz as argumentações sugere inclusão com as evidências que a gente tem hoje pode ser não tem problema e aí só reforçar que seria importante trazer informações também sobre os eventualmente produtos que tem essas composições para a gente também conseguir mensurar melhor o impacto que uma possível modificação convergência com o cólex vai ter a gente consegue também resgatar mesmo detalhes das formulações de alguns produtos mas se você puder também apesar isso seria bastante útil eu trago sim eu apresento Karina bom dia Oi bom dia gostaria só de confirmar o meu entendimento sobre a questão da diluição de fórmulas infantis então se eu entendi corretamente a proposta é para as fórmulas infantis para lactência então de 0 a 6 vai permanecer com a obrigatoriedade de 70 graus e de 6 a 36 não vai ter mais nenhum nenhuma informação sobre temperatura de diluição e portanto a gente vai poder utilizar caso obviamente seja aprovado probióticos nessas fórmulas correto? Essa essa é a proposta de que não vai ter mais a informação da diluição a 70 graus para lactentes acima de 6 meses o que não vai ter é a questão dos 70 graus para esse público as outras orientações de preparo do produto e eventualmente alguma menção à temperatura apropriada vão permanecer como exigido no regulamento ok perfeito obrigada Enilce bom dia deixa eu desativar aqui bom dia eu gostaria de uma talvez até uma dúvida que tenha passado em relação à definição para a fórmula para lactente no primeiro semestre essa definição de lactente sadio ela vai permanecer? eu agora só uma dúvida que me passou não tem mais não está mas assim quando for alguma alteração fisiológica aí já cai na de dietoterápicas especiais é uma dúvida que eu tenho é aqui essa aqui que é 45 hoje para atender necessidades específicas e correntes de alterações fisiológicas ou patológicas aí já é a fórmula infantil destinada a necessidades dietoterápicas não está escrito sadio mas essa daqui é que se for alguma alteração específica para que atenda alguma necessidade fisiológica patológica temporária e permanente aí vai cair nesse enquadramento aqui é porque na definição hoje em termos de condição da 43 a gente a gente vê lá que está previsto a composição de aminoácidos de proteínas hidrolisadas a presença de amidos então assim isso tudo vai ser mantido os requisitos de composição todos serão mantidos sim mas não me parece um pouco contraditório se a gente está falando de uma composição de um produto destinado a crianças sadias e que permite a composição de nutrientes ou de nutrientes que foram modificados e que quando são são geralmente para atender necessidades não de uma criança entre aspas sadia porque aí a gente vê essa composição ser tão flexível que pode caber a existência de produtos de mercado com modificações e que estariam sendo enquadrados para crianças dentro da fórmula da criança sadia da RDC 43 então lá na 43 tem requisitos específicos bem fechadinhos de composição essencial das fórmulas e tem os ingredientes opcionais que podem ser utilizados que já foram avaliados também como pertinentes considerando a composição do leite materno em relação a isso não está sendo proposta nenhuma alteração então se for feita alguma alteração naqueles limites que hoje a gente tem de carboidratos proteínas gorduras que tipo de proteína que pode usar que tipo de gordura que pode usar a composição lipídica tem que ser tal isso tudo continua daquele jeito fechadinho então isso aqui alimentação de lactantes até os sextos meses para satisfação de suas necessidades nutricionais essa é a definição que temos hoje mas em relação a composição ele continua tendo que atender toda aquela composição se ele pretende fazer alguma modificação por algum motivo específico ele já cai em outro enquadramento que é o da 45 como você mencionou sim mas então mas eu estou falando da composição essencial da fórmula infantil para lactante no primeiro semestre teoricamente sadio e onde ali aparece que você pode ter nutrientes alterados na sua natureza como a proteína hidrolisada como o amido isso já está previsto hoje né isso já está previsto no regulamento hoje sim mas não parece um pouco contraditório já que existe uma outra RDC que deveria estar abarcando essas situações que é a 45 então Anilce as normas de fórmulas infantil que foram elaboradas e que a gente está agora fazendo a revisão e consolidação elas seguiram todo um processo regulatório e elas buscaram convergir com as recomendações com as diretrizes que estão hoje aprovadas no códex alimentar então a gente entende que para as fórmulas infantis para lactantes esses ingredientes que estão previstos hoje na legislação estão autorizados são seguros podem ser utilizados a gente ainda não entrou eu acho nesse detalhe de como vão ficar os requisitos de composição mas especificamente no que diz respeito à definição que foi o ponto que você trouxe e acabou pegando o gancho com as questões de composição o ajuste que está sendo feito na definição de fórmula infantil é para alinhar com atos supralegais então a gente tem uma lei a gente tem um decreto hoje que tem uma definição que está diferente da definição técnica da Anvisa a gente entende que por uma questão de consistência normativa e também avaliando as duas definições a gente não vê que essas mudanças que a gente está fazendo vão realmente gerar impactos substanciais e aí em relação aos requisitos de composição eu acho que a gente ainda vai chegar nesse momento da discussão mas eu só queria pontuar isso a intervenção normativa que a gente está fazendo aqui não está propondo rever esses requisitos de composição nesse momento ela está propondo apenas melhor organizar e estruturar tecnicamente do ponto de vista da técnica legislativa esses dispositivos e a gente entende que esses dispositivos hoje já estão alinhados às diretrizes internacionais o Brasil participa do Comitê de Nutrição e Alimentos para Fins Especiais a gente apresenta posicionamento e manifestações nas reuniões a gente defendeu a aprovação desses documentos então num primeiro momento de uma forma muito geral ponderando a sua preocupação eu acho que seria inconsistente a gente adotar um requisito aqui que seja diferente daquele que a gente defendeu no Código eu não sei se exatamente esse é o caso você mencionou muito por altas questões específicas proteínas hidrolisadas mas depois quando a Ana chegar eu acho no dispositivo sobre composição a gente pode retomar essa discussão se não ficar claro para você o que está sendo proposto mas assim o objetivo da intervenção não é alterar o revisar os requisitos de composição das fórmulas infantis pela lactência ok obrigado então eu não vou apresentar aqui todos os requisitos de composição porque a gente não vai modificá-los a gente está trazendo mais as modificações que a gente está fazendo então assim você comentou sobre a proteína hidrolisada ou a medo modificada alguma coisa assim isso já está previsto hoje já está autorizado então a autorização permanece a gente não vai mexer nisso nesse momento de composição a gente não está fazendo essa revisão agora isso pode ser objeto de revisão em outro processo regulatório a intenção aqui não era mexer com essas alterações agora obrigada acho que não sei se esclareceu é que eu tive um pouco de dificuldade de entender agora que eu entendi a sua desculpa obrigada obrigada então a gente está mais alguma pergunta não não mas nenhuma intervenção no momento então tá então sigamos rotulagem então a gente fez alguns ajustes em relação a pós-publicação da 727 tem alguns principalmente os regulamentos mais antigos eles ainda traziam requisitos de rotulagem bastante detalhados dentro do próprio regulamento então de rotulagem geral de rotulagem nutricional então a gente está excluindo esse excesso que já está contemplado na 727 na 429 de dentro desse regulamento e mantendo aqui as especificidades dos produtos que são tratados nessa consolidação e também alterações pontuais de baixo impacto uma questão que a gente discutiu que já vem a gente vem percebendo há algum tempo essa questão das expressões suquinho papinha sopinha para designação de alimentos de transição a gente considera que essas expressões são consideradas obsoletas e propõe que façam alinhamento com a forma de designação indicada no padrão do códex alimentar hoje a gente tem assim o produto deve ser designado de acordo com sua forma de apresentação conforme discriminação abaixo sopinha quando for sobre a receita salgada papinha quando for sobremesa purê quando se tratar de complemento para a refeição salgada suquinho para alimentos líquidos à base de frutas e a proposta é simplificar bastante e ficaria assim os alimentos de transição para lactantes e crianças de primeira infância devem ser designados conforme a designação do alimento convencional de acordo com a legislação específica e a questão da indicação da faixa etária isso já está contemplado na 11.265 no decreto também temos lá a informação que tem que constar a idade a partir da qual esses produtos são indicados nos rótulos então por isso também a gente não incluiu aqui que é obrigatório o complemento para lactantes e crianças de primeira infância porque já vai constar essa indicação da faixa etária da idade a partir do qual eles poderão ser utilizados nos rótulos por exigência da lei então a gente manteve uma simplificação aí na denominação em relação aos produtos que utilizam mel em sua composição a gente encontrou uma inconsistência entre os diferentes produtos principalmente destinados para lactantes de crianças para a infância que era em relação à advertência de uso de mel no produto então na fórmulas infantis a gente tem essa exigência mas por exemplo para alimentos de transição alimentos a base cereais a gente não tem fórmulas pediátricas eu não me lembro acho que também não e fórmulas para erros inatos não me lembro mas eu sei que estava inconsistente entre eles todos destinados à mesma faixa etária e os que podem utilizar mel nem todos tinham essa necessidade da advertência então a gente está padronizando isso também outra coisa que a gente discutiu na última reunião do CCNFSTU que é a advertência de conteúdo de espinafre e beterraba ela está sendo excluída do padrão de alimentos de Kennedy Bait Food que é o nosso amenete de transição então a gente vai também excluir aproveitar essa oportunidade para excluir aqui do nosso regulamento que a gente também não conseguiu identificar nenhuma justificativa plausível para manter essa advertência então como já disse a gente também está excluindo os requisitos de outolagem que estavam dentro dos regulamentos e remetendo tudo para 727429 em relação às fórmulas para nutrição enteral foi identificada uma lacuna pela GEREG de alegações nutricionais de reduzido ou ausência para vitaminas e minerais em fórmulas para nutrição enteral então como a gente identificou essa lacuna a gente vai estabelecer esses dois requisitos isso já tem sido feito meio caso a caso mas a gente está trazendo isso agora para o regulamento com regra clara então para ser reduzido a quantidade de nutrientes abaixo do limite mínimo e ausência quando o nutriente não for adicionado isso só para fórmulas para nutrição enteral em relação às advertências hoje a gente tem duas advertências um pouquinho diferentes na 43 e na 44 na 43 menciona prematuros na 44 só imunocomprometidos na advertência para produtos com probióticos então a gente a nossa proposta é deixar uma única advertência para ambas as faixas etárias que fica para simplificação normativa também a mais completa obviamente ficaria prematuros e imunocomprometidos uma outra coisa que a gente observou nessa consolidação é que o artigo 18 da 460 que é fórmulas para errosinatos que proibia alegações de propriedade funcional ou de saúde em fórmulas de retoterápicas para errosinatos foi revogado na íntegra equivocadamente pela 429 então era só para revogar a questão das alegações nutricionais acabou revogando também a propriedade funcional então a gente está trazendo esse artigo de volta com a proibição de uso de delegação de propriedade funcional na rotulagem de fórmulas de etoterápicas para errosinatos só uma correção e aí então em relação a rotulagem se alguém tiver algum comentário a gente pode abrir agora Gisele Gisele eu novamente não ali quando você cita a questão de exclusão do suquinho papinha sopinhas aqueles denominações bem específicas de alimento infantil eu falo porque hoje a gente tem essa realidade a empresa que eu trabalho que é a Papapá é exclusivamente alimentos para bebês a gente não tem outro tipo de produto que não ser a não ser para bebês e a gente tem produtos no mercado hoje que parece ser para bebê e não é então eles colocam lado a lado na gôndola por exemplo principalmente as papinhas o produto é diferenciado inclusive usam até foto de crianças nas embalagens porque eles não posicionam para bebês não tem indicação da faixa etária não são produtos registrados não visa mas estão ali completem e o consumidor infelizmente compra enganado vamos dizer assim porque ele não sabe não existe uma divulgação ampla que um produto para ser infantil tem que ter a idade tem que estar registrado o consumidor não sabe disso ele está na gôndola ele olha ele compra ele acha que é tudo igual então a minha preocupação só é que na hora que a gente exclui por exemplo um termo papinha papinha eu acho que é um termo muito específico para beber a gente não conhece papinha para adulto então isso é uma forma talvez da pessoa que hoje um produto acredito que para um adulto eles não podem chamar de papinha isso está só no regulamento de alimento infantil né a minha preocupação é essa na hora que exclui eu vou ter que chamar o produto meu produto hoje vai ser que é papinha como eu vou chamar ele ou sopinha eu vou chamar de sopa né ou papinha eu vou chamar o que papa purê né ou eu vou poder continuar utilizando esse termo papinha né mas daí todos os outros também vão poder utilizar então assim quanto ao termo acho que tem muita coisa como você falou obsoleto mesmo né acho que tem hoje até outras versões de alimentos que não são esses né e que a gente não tem espaço às vezes para incluir por exemplo eu tenho um produto que é um risotinho né ele é ele é uma sopinha mais densa vamos dizer assim então ele não está dentro nem de um nem outro então hoje ele é denominado sopinha isso gera também confusão então acho que bem pertinente essa alteração porque existem né alimentos dentro da alimentação do bebê hoje que não é mais sopinha deixou de ser sopinha é tudo mais pedaçudo mais graúdo então a minha preocupação é isso só de outras empresas que não não estão posicionadas poderem estar descrevendo né então assim queria entender né se se a gente vai poder continuar utilizando esses termos né principalmente o papinha é hoje é obrigatório né o uso dessas denominações o que a gente não queria que fosse obrigatório né então assim é eventualmente a empresa pode continuar utilizando se aquilo não for enganoso então se for uma sopinha de uma sopinha né não tem problema mas e aí a gente contemplou essa ampliação exatamente por isso que você falou que hoje existem alguns outros produtos que não são mais sopinha nem papinha né e estão adequados para o desenvolvimento né da criança em determinada idade então vai né aumentando essa a complexidade dos alimentos que ela vai poder ingerir então é a intenção foi essa eu entendo que não haveria problemas em usar né mas essa abertura ela dá possibilidade ao uso de outras denominações também sim é isso é por esse lado é muito positivo né mas como ele estava só no regulamento de alimento infantil sim quem não registra produto não está posicionando eles não utilizavam né ou não utilizam e agora que ampliar qualquer um vai poder utilizar eu acho que essa também é uma contribuição bastante importante para você trazer na consulta Gisele sim vou trazer eu acho que talvez alguns termos também acho que é interessante sim tá bom vou trazer eu acho só Ana tem duas pessoas adicionalmente para falar eu acho que só complementar né que até pelo que está na lei e você explicou o diferencial desses produtos no que diz respeito a parte ali da denominação de venda diz respeito a inclusão da faixa etária né que é uma exigência eu acho que isso precisa ser avaliado em conjunto tá Gisele e não é só abrir né ele tem essa obrigatoriedade se ele for indicado para essa faixa etária ele tem obrigatoriedade de indicar essa a faixa etária para qual ele é adequado né e uma questão adicional é que como a gente está remetendo aos regulamentos específicos é necessário olhar os regulamentos específicos e ver como os regulamentos específicos estão regulamentando a questão da denominação de venda no grande meio dos casos muitos produtos não tem uma denominação de venda prescrita né seguem as regras gerais de denominação de venda em que tem que ser uma denominação específica objetiva que revela as características do produto não engana o consumidor não leva o consumidor a engano que pode incluir outras características específicas do processo ingrediente carteriza enfim então é importante Gisele na hora de contextualizar suas preocupações que seja feita essa ponderação tá sobre todos os elementos de rotulagem ali que caracterizam o produto para essa categoria diferente das outras e para o o que está específico do regulamento técnico que o produto do alimento convencional que seria algo equivalente ali ao produto que está sendo elaborado na lista aqui na fila está o Leonardo agora bom dia Leonardo bom dia Tiago bom dia Ana Paula obrigado pela apresentação eu sou o Leonardo do Pilom advogado do Ibeck na tua apresentação eu eu senti falta talvez daqui pra frente apareça mas eu senti falta um pouco das vedações da rotulagem uma questão que conta na lei da Ibeck e não está prevista pelo menos não foi apresentado aqui com mais detalhes a gente que tem ideia que tem enfrentado situações específicas quanto a promoção cruzada de produtos compostos lácteos e fórum infantis isso inclusive é objeto até de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e é tratado na Ibeck no artigo 10 12 11 e 13 e eu não não observei a a a regulamentação desse ponto específico e dos demais pontos de vedações de rotulagem na na proposta que está sendo apresentada hoje queria saber como é que vocês estão como é que a Unlisa está enfrentando esse esse plano Leonardo como eu coloquei no início a gente só está pontuando aquilo que está sendo modificado a gente né nós temos a lei o decreto isso não nem poderia ser alterado nesse nível né de RDC e N então essas garantias estão todas preservadas né essas vedações como você disse de rotulagem elas permanecem só pontuamos aqui como é muita coisa só as alterações que estão sendo feitas mas todas aquelas vedações elas permanecem não há alteração nenhuma até porque elas já estão consolidadas em meio de decreto né como alterar qualquer uma daquelas vedações então aqui a intenção que a gente trouxe são as pequenas alterações que nós estamos fazendo na consolidação de ajustes mesmo mas de termos de garantia de proteção de alimentos para lactantes crianças pela infância isso nada será alterado nem podemos né então isso está tudo garantido já em lei foge do escopo né o processo que a gente está tocando é para revisar e consolidar normas e aí o foco aqui são as são as alterações que estão sendo feitas ou por baixo impacto por questão de obsolescência fusão dispositivo exclusão de coisa obsoleta ou alguma coisa que a gente está viu que está muito desatualizado está tentando convergir com códex então é o foco da apresentação Leonardo é mais nessas no que está mudando assim tá para chamar atenção dos interessados dos agentes afetados exatamente para para a gente sondar se tem alguma inconsistência se tem alguma preocupação que a gente não conseguiu observar mas quando o documento for colocado em consulta pública você vai poder conferir tudo aí também se está tudo certinho se você tem alguma preocupação e aí caso exista alguma questão você também peço que o IDEC é presente na consulta pública tá próximo na lista é a Fernanda bom dia Fernanda Fernanda não estamos te ouvindo é eu sei eu desliguei o telefone desculpa o microfone aliás desculpem bom dia a todos eu queria só uma pergunta a respeito dessa fórmula de dieta inteiral você podia me explicar que eu não entendi muito bem qual foi a proposta qual qual Fernanda deixa eu voltar aqui da dieta inteiral que ficou mínimo será que é a das alegações Ana das alegações para a da ausência e reduzido isso foi isso Fernanda você me perdoa não tudo bem é muita informação e tá tudo misturando demais você não esqueça disso deixa eu só achar aqui eu acho passou passei não é no fim aqui aqui isso o que é essa redução eu não entendi então são alegações de reduzido por exemplo em ferro reduzido em algum nutri em alguma vitamina ou mineral especificamente tá mas isso exclusivamente para fórmulas para nutrição inteiral não para fórmulas infantis isso tá em outra em outra parte as alegações de conteúdo de fórmulas infantis estão regulamentadas em outra parte que a gente não tá modificando é eu sei mas a minha preocupação é que muitas vezes as crianças que a gente precisa fazer dieta inteiral elas precisam de fome para atender micro né essa é a minha pergunta desculpa ah tá mas a pediatra isso daqui é para fórmulas padrão então é para cima de três anos aham acima de dez desculpa acima de dez a padrão ela é acima de dez se modifica ela tem uma composição fechada como a fórmulas infantis para lá que tem por exemplo tem aquela todos aqueles requisitos de mínimos e máximos né para inteiral também tem a padrão também tem mínimos e máximos de todos os requisitos se ela for modificada em algum aí ela vai poder ser isso reduzido a ausência tá porque hoje não tá previsto para a fórmula inteiral isso sabe e em alguns casos acontece de modificada eu acho que esse é o grande problema dessa fórmula inteiral né para essas crianças né são completamente alienígenas né então eu fiquei pensando que muitas vezes não atinge a gente pode dar uma quantidade grande e você não consegue atingir mas o Fernanda quando for pediátricas para lactentes e crianças de primeira infância ela tem que seguir a composição das fórmulas infantis para essa faixa etária volta lá para o outro regulamento tá eu concordo com você se é fórmula infantil o códex graças a Deus aproveita e fica no mínimo né é que eu entendi essas fórmulas para a nutrição inteiral eu entendi como uma ah tá entendeu minha cabeça mas faltou uma explicação minha então esse aqui é para em relação a composição padrão para as modificadas tá perfeito eu entendi agora é só acertar desculpa tá não tudo bem fique à vontade é para esclarecer mesmo porque é muita informação só um complemento para o Leonardo Rodrigo em relação a a promoção cruzada né é uma prática de comércio então isso aqui foge um pouquinho do escopo desse regulamento né que é de padrão de produto e de rotulagem então assim a gente tem o que é o que de cross promotion faz parte da rotulagem a gente tem aqui dentro do regulamento mas as outras coisas assim mais amplas né aí a gente já não estaria fora do escopo dessa consolidação aqui que é padrão de produto tá é eu acho também que um pouco das preocupações de respeito às ações de pós-mercado né que também acabam um pouquinho fora do isso tem alguns requisitos né de rotulagem que estão um pouco relacionados à promoção cruzada mas nem tudo da promoção cruzada cabe aqui né nesse regulamento então é só assim tem coisas que a gente não vai conseguir resolver aqui né exato que a gente tem outros trabalhos paralelos tem a questão da revisão e consolidação da NBK enfim são assuntos relacionados ao tema de alimentação infantil mas aqui a gente tá pegando uma parte dos produtos para esse público e outros produtos para fins especiais e aí a pergunta da Fernanda é pertinente porque né a gente tem como você explicou ali as categorias de fórmulas fórmulas interais a gente tem a fórmula padrão que tem sua constituição baseada em recomendações de nutrientes para a população saudável adulta a gente tem as fórmulas modificadas que são variações dessas fórmulas padrão para quando existem justificativas para você fazer alterações nos requisitos de composição e aí para essas fórmulas modificadas a gente estabeleceu as fórmulas padrão também uma série de alegações que são muito particulares do universo dos profissionais dos nutricionistas dos médicos da indústria desse setor para fazer menção às características nutricionais hiperproteica hipercalórica de acordo com critérios e aí uma das possibilidades das fórmulas modificadas é eventualmente eliminar algum nutriente porque pode ser que tenha alguma patologia alguma condição de saúde que o consumo do nutriente tem que ser zerado ou então reduzir bastante para não ter efeitos adversos e aí ficou faltando critérios para a empresa destacar no rótulo essas características nutricionais porque uma das mudanças que a gente fez na revisão da norma de fórmula literal foi retirar do rótulo essa questão das indicações das finalidades de uso essa fórmula é para câncer essa fórmula é para tal coisa porque a gente viu que não tinham evidências que sustentavam isso que a diaterapia tem que ser individualizada que o avanço científico é recorrente constante e que às vezes o nível de evidência que sustentava determinadas alegações era muito fraca e impedia os produtos de entrar no mercado enfim tinha uma série de impactos negativos que esse tipo de indicação trazia então a gente acabou focando nas características nutricionais do produto mas dentro da interal como a Ana falou a gente ainda tem a pediátrica que aí remete para os requisitos de composição de fórmula infantil exatamente para não criar aí uma distorção uma brecha uma preocupação com os parâmetros de segurança então isso aqui são só para as questões das fórmulas modificadas né Ana isso e para adultos né praticamente né Rodrigo não se aplicaria a próxima pessoa na fila é a Camila bom dia Camila bom dia Rodrigo Ana tudo bem obrigada eu tenho uma dúvida rápida que é sobre os alimentos de transição desculpa eu sou nutricionista venho aqui pela Y trabalho na Y do Paraná mas sobre os alimentos de transição de 6 a 36 meses né tem uma eu não sei se vocês passaram e eu perdi peço desculpas mas a parte em que especifica os insumos e contaminantes eu gostaria de saber se isso continua né então farinhas e tal e como que isso é dosado né como que é feito são pedidos os laudos as empresas que fornecem esses insumos tem alguma certificação porque isso pelo menos as minhas pesquisas não encontraram né como que é feito esse controle para que para que possa ser caracterizado o alimento de transição tenha que ter essa especificação com relação a possíveis contaminantes então Camila esses requisitos a gente não está alterando hoje né então assim tem a relação dos ingredientes que podem ser utilizados nesse tipo de produto nós temos hoje o regulamento de contaminantes mas não é específico tem alguns contaminantes que que tem previsão para essa faixa etária específica de limites específicos para essa faixa etária tá mas não para tudo e é o requisito o único requisito que temos específico de contaminantes para esses produtos que hoje estão na 34 na 36 foi aquele que eu mencionei que é a ausência de antibióticos oxe esqueceu o outro deixa eu voltar lá antibióticos peraí antibióticos aqui antibióticos hormônios e substâncias farmacologicamente ativas né isso já está desde 98 no regulamento então assim o controle desses produtos é de responsabilidade da empresa tá sujeito a fiscalização sanitária mas assim não tem eu não entendi não sei se entendi bem qual é a sua dúvida nós temos uma lista de ingredientes autorizados né é com relação a arsênico por exemplo do arroz farinha específica para que daí você possa dizer que é para bebês né para crianças então seria mais nesse sentido isso aí eu vou pedir ajuda dos colegas da GEAR e se tem tem alguns metais que eu sei de cabeça não me lembro mas tem alguns metais que tem limites específicos para essa faixa etária tá para alguns cereais se não me falha a memória tá então é feito a partir de laudo isso isso e a empresa tem que manter esses registros né em caso de fiscalização ela tem que tem que manter tem que manter em dia da matéria-prima no caso isso é uma responsabilidade dela assim a administração da documentação tudo é responsabilidade da empresa tá e aí Camila a empresa ela precisa seguir uma série de requisitos sanitários para ofertar esses produtos a empresa tem que estar regularizada junto ao órgão de vigilância sanitária as ações de fiscalização e controle para os mercados são na área de alimentos são basicamente descentralizadas são executadas pelos órgãos locais de vigilância é podem ocorrer ações de manturamento fiscalização inspeção né as empresas tem que seguir regras de boas práticas de fabricação aplicáveis aos produtos e lá dentro dessas áreas de boas práticas tem uma série gente fala pra Edvona que você liberar no quarto tem uma série de requisitos que precisam ser observados esses produtos hoje também possuem obrigatoriedade de registro então as empresas que tem interesse em comercializar esses produtos precisam submeter toda uma documentação que é avaliada de nível central pela Anvisa então existe uma série de requisitos sanitários que precisam ser cumpridos eu vi que a Angela levantou a mão provavelmente ela quer complementar então vou passar a palavra pra ela tá e aí depois se você não ficar esclarecido com não tiver dúvidas a gente retoma mas eu acho que a Angela vai abordar isso especificamente Angela desculpa eu não queria te interromper eu vou colocar no chat onde ela pode consultar a documentação exigida no registro porque eu acho que é um objeto que ela teve interesse em especial e nesse ao consultar ela vai conhecer a documentação que a Anvisa exige na hora de avaliação desses produtos no processo de registro acho que isso pode ser útil pra ela é não eu conheço obrigada Angela era mais realmente sobre esse cuidado né como que era feito esse porque as matérias primas no geral as farinhas e tudo no geral as indústrias utilizam as mesmas né eu gostaria eu queria entender como que é feita essa diferenciação né porque esses contaminantes são mais específicos pra essas crianças de 6 a 36 meses né então era mais pra entender isso tá Fernanda e aí desculpa Camila e só pra complementar a Ana me corri se eu tiver errado esses regulamentos todos que a gente tá consolidando eles tem um dispositivo que faz emissão as normas de perigos em alimentos né então por exemplo as fórmulas de transição elas precisam atender os limites microbiológicos aplicáveis que estão na regulamentação específica da Anvisa sobre padrões microbiológicos em relação a contaminantes também precisam entender os requisitos né pra contaminantes em alimentos então lá por exemplo na Iene de contaminantes que a que a Iene acho que é 161 se eu não estiver enganado não 160 é é 161 né acho que é 161 contaminantes é 160 é 160 isso obrigado Ana então lá a gente tem parâmetros por exemplo o acênio né então alimentos a base de cereais pra alimentação infantil eles tem um limite específico de acênio inorgânico tem que ser observado né e assim vai pra outros outros contaminantes então sempre que a Anvisa identificou a necessidade de adotar critérios específicos tá em alimentos pro público infantil seja alimentos a base cereais alimentos de transição pra determinados contaminantes a gente adota mesmo pra questões de padrões microbiológicos enfim a gente também tem regulamentação específica de aditivos que podem ser utilizados então dentro do regulamento que a gente tá revisando e consolidando vai ter um artigo amplo que vai remeter tá aos regulamentos de referência pra gerenciamento de risco no que diz respeito aos perigos e aí a fiscalização o controle disso é feito pela responsabilidade das empresas né como a Ana colocou e a atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária aí na fiscalização e inspeção Obrigada e aí uma outra bem rápida né sobre se vai ter alteração com relação aos ingredientes permitidos né então a entrada por exemplo de ovo e outros ingredientes que a gente sabe que são benéficos pros bebês e pras crianças e também a possível retirada de açúcar e mel em produtos que estão hoje né com registro de seis é claro que é ruim porque a a denominação vai de seis a trinta e seis meses né mas por exemplo a gente vê é que seria permitido em alguns produtos aí o uso de açúcar antes dos dois anos que já é algo muito debatido e aí eu queria saber se algo vai ter alguma mudança com relação a isso Camila como a gente explicou nesse processo regulatório a gente não tá alterando isso isso já tá permitido né açúcares e mel tá permitido pra transição e pra alimentos a base cereais também a gente não tá modificando isso nesse momento a gente vai ter que conduzir um outro processo pra rever esses critérios todos de composição o ovo ele já consta tá o ovo ele já consta só tinha essa restrição que só podia ser acima de 10 meses a clara tá então isso a gente tá tirando mas o ovo permanece na lista de autorizados e tá entrando alguns outros ingredientes que foram aprovados por meio de petição específica quanto a segurança pra uso nesses produtos alguns óleos saccharides que depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente tá bom ótimo Ana obrigada mas fica torcendo pra saída do açúcar então nesse processo a gente não não vai mexer nessa coisa questão da composição né a gente precisa de um outro processo que deve revisar a composição como um todo tá dificilmente a gente não mexe nesse momento mais alguém tem mais uma mãozinha Ana tem mais uma mãozinha é a Bárbara bom dia Bárbara bom dia pessoal bom dia doutor Rodrigo doutora Ana sou a Bárbara da Kemin Health eu sou nova nesse meio então até me perguntem me perdoem se a pergunta for um pouco assim óbvia mas aproveitando aqui que a gente tava falando de constituinte e estudo só pra eu entender o ingrediente que ele já está aprovado pela Anvisa mas pra uso por exemplo em suplementos alimentares pra eu solicitar essa extensão de uso pra alimentos de fins especiais né como interal ou até de uma fórmula de dietoterapia pra errosinatos de metabolismo existe uma documentação específica que eu preciso apresentar pra solicitar essa extensão de uso sim Ana Cláudia acho que tem no site não tem um checklist sobre a documentação pra toda a avaliação nesse caso tem que tem que entrar com a petição específica pra avaliação de segurança de uso pra dessas novas categorias né e nesse caso seria então uma petição 4109 porque é uso em categorias de uma faixa etária diferente população alvo diferente talvez do que tá aprovado pra suplemento alimentar então tem que entrar com pedido de avaliação de segurança e no portal da Anvisa tem um checklist específico da documentação que deve ser apresentada pra essa petição e inclusive a gente tá prestes a ter a publicação da novo da nova RDC que trata de avaliação de segurança de novos ingredientes que foi aprovado agora na última de colo não sei se você acompanhou o processo de discussão então tá prestes a sair esse novo regulamento que revisa a resolução 16 de 99 mas atualmente então já tem a petição específica toda a documentação o guia 23 também que pode ser usado pra instruir o dossiê está ótimo e aí ele apresenta então quais são os documentos necessários pra aquela população específica é pra essa petição toda a documentação pra avaliação de segurança toda a documentação pertinente está ótimo então obrigada inclusive eu acho que a nova norma que foi aprovada pela Dicol que deve estar sendo publicada em breve ela deixa bem clara essa questão dos ingredientes que são autorizados apenas pra suplementos que eles são considerados novos e que eles precisam realmente se forem ser utilizados pra outras finalidades ter essa comprovação de segurança eu vou só pedir se Ana você puder colocar o link eventualmente do portal onde tem aí já colocaram obrigado Andressa que aí no link que está no chat você consegue consultar essa documentação tá Bárbara tá ótimo muito obrigada doutor Rodrigo obrigada doutora Ana deixa eu ver eu acho que tinha mais gente com a mão levantada Isabela bom dia bom dia pessoal tudo bem vocês me escutam sim sim me apresentar meu nome é Isabela eu sou investidora eu tenho um fundo chamado Estia Venture focado em primeira infância muito feliz de poder participar aqui com vocês também um pouco que nem a Bárbara falou sou nova nesse processo mas vou adorar acompanhar o que está acontecendo queria só pegar um gancho é mais uma colocação não é bem uma pergunta é colocar pegar um gancho aqui que a doutora Camila falou sobre a questão de níveis de micotoxinas e contaminantes em alimentos de primeira infância eu sei que talvez esse não seja um fórum e que isso vai ser discutido mais pra frente em outra oportunidade mas queria deixar aqui só uma reflexão né pro órgão pensar sobre claims usados em produtos que produtos comuns de mercado não são adequados para bebês por não atingir ou acompanhar certo nível de micotoxinas ou contaminantes eu acho que isso acaba causando uma ansiedade né nos pais é uma coisa que o órgão deveria considerar né porque no momento que você diz que uma veia do mercado é menos adequada por não acompanhar níveis específicos para alimentos de transição acho que abre margem para diversos tipos de posicionamentos que podem causar uma confusão né nos pais então também não sei se esse é o momento eu sou nova nesse processo mas isso é uma coisa que tem me preocupado bastante no mercado Isabela eu acho que você está trazendo pelo que eu entendi seria algo como uma denúncia de uma prática que você entende que é irregular seria isso não sei não é bem uma denúncia mas acho que não tem uma especificação hoje na legislação que fala sobre como posicionar produtos vamos dizer comuns né como melhores ou piores para crianças e bebês né então especificamente por conta dos níveis de micotoxinas e contaminantes né falar que enfim porque temos hoje produtos no mercado né por exemplo cereais que estão vindos no mercado que acompanham níveis de micotoxinas e contaminantes para a população geral não necessariamente para bebês mas algo que tenha registro que tenha por exemplo outro nível de insumo pode criar uma insegurança alimentar então assim não é uma denúncia é só uma reflexão para esse grupo que eu entendo que pode ser feita mais para frente mas sobre como posicionar né se pode ser usado isso a questão da composição dos insumos como algo de diferencial no produto né não é uma denúncia é só uma reflexão nesse processo de inovação nova não sei o que pode ou não pode falar aqui mas agradeço a oportunidade de poder participar é só uma reflexão para o grupo no momento certo para a gente conversar sobre isso Isabela eu agradeço assim eu pessoalmente não consegui entender muito bem a questão que você está trazendo porque me parece que é uma questão relativa a rotulagem geral de alimentos e aí a gente tem uma série de princípios já na legislação sobre o que pode ser feito sobre o que não pode ser feito você falar você falar que algo é por exemplo um macarrão para beber entendeu e esse macarrão para beber é específico para beber porque a qualidade dos insumos usados é superior à qualidade de um macarrão comum por exemplo esse tipo abre essa regulação como ela está hoje com esses níveis de diferenciação de micotoxinas e contaminantes ela permite isso e tudo bem pode ser que permita é só uma reflexão se isso é benéfico para a população geral entendeu mas enfim é só uma uma reflexão né nesse caminho aí de de revisão que eu queria trazer para o grupo Ana Cláudia se você quiser fazer a intervenção não só para para pontuar que a IN160 ela tem limites máximos para micotoxinas e tem limites máximos específicos para a categoria de alimentos de a base cereais para alimentação infantil fórmulas infantis então a IN160 tem limites máximos de micotoxinas para produtos para essa faixa etária não sei se não eu sei que eu acho que tem a questão é que se isso pode ser usado mas se isso pode ser usado como um diferencial do produto é uma questão de de segurança alimentar né se tipo se o bebê não pode comer a aveia do mercado a gente tem problemas mais sérios entendeu eu acho que aqui a Angela da GGE esses limites eles são definidos de forma diferenciada para o público em razão do peso enfim das características específicas e isso é mundialmente adotado assim quando você vai estabelecer limites contaminantes há determinados públicos que tem limites diferenciados em razão das suas especificidades e enfim e aí os produtos destinados a esse público acabam tendo que atender requisitos mais específicos mas de modo algum essa definição de limites menores para esse público significa que outros públicos ficarão expostos a níveis que não são adequados a eles é o que o Ana já está querendo colocar eu entendo é que pelo que você contextualizou e lógico a gente precisa avaliar o caso concreto tá não dá para a gente fazer uma qualquer conjuntura ou colocação conclusiva sem ter o caso concreto mas a princípio alegações que colocam que determinado produto é mais seguro que o outro tem uma alta probabilidade de serem considerados enganosos tá então isso precisa ser avaliado com muita calma num contexto específico por isso que eu acho que eventualmente se você tiver alguma demanda alguma dúvida que você apresente isso de uma forma mais estruturada para que a gente possa avaliar se tiver alguma preocupação alguma denúncia sobre alguma prática que você entende que não está adequada que submeta aí pelos canais da Anvisa de ouvidoria a denúncia para que a gente possa fazer o levantamento e a apuração tá mas a gente precisa de forma bastante concreta ter o caso em tela para conseguir verificar se o que estava sendo veiculado na rotulagem é verídico potencialmente enganoso tá mas aqui eu entendo que isso acaba fugindo aqui do escopo do objetivo da nossa reunião Ana eu não estou vendo mais ninguém tomou levantado acho que a gente pode continuar pode continuar né tá e agora a gente parte já para os requisitos gerais então a nossa ideia é ter um dispositivo como a gente tem nos regulamentos que foram consolidados um que remete a todos a observação de todos os regulamentos relacionados ao produto aqueles mais horizontais digamos assim de boas práticas de aditivos contaminantes como o Rodrigo colocou então vai ter um dispositivo semelhante fazendo remissão aos regulamentos eventualmente específicos que existam para esses produtos que a gente está trabalhando aqui na na consolidação então em relação aos alimentos para lactênis crianças de primeira infância a gente né está fazendo a menção explícita à lei ao decreto e à resolução 222 né e tinha também a menção a outros documentos que é o Código Internacional a Estratégia Global da Alimentação Resolução da Assembleia Mundial de Saúde e Recomendações do Ministério da Saúde relacionadas à alimentação complementar a gente entende que esses documentos são bastante importantes mas para efeitos regulatórios né para fins desse regulamento de padrão a gente avaliou o conteúdo e viu que assim as principais coisas relacionadas à composição a rotulagem já estão contempladas tanto nesse regulamento quanto na lei e no decreto né então a gente não identificou nenhuma outra questão que a gente precisaria pontuar nesse regulamento então a gente está mantendo a lei o decreto e a resolução 222 e a gente pede atenção na consulta pública para que vocês avaliem se algum algum aspecto importante que tenha relação com o padrão do produto precisa ser contemplado além dos que já estão tá então a gente está fazendo essa simplificação normativa mas sem nenhuma pretensão de modificar qualquer proteção né a que a gente entende que é um público bastante sensível que precisa de todos os resguardos possíveis né então a relação também a lei ao decreto na norma de fórmulas dietoterápicas já tem uma menção explícita né falando aqui artigo da lei se aplica a esse tipo de produto então a gente ampliou isso para as pediátricas também para ficar mais claro né não está tendo nenhuma alteração de mérito mas só para deixar mais claro aqui dispositivo da lei se aplica no caso das pediátricas também assim como a gente já tinha para fórmulas para errosinatos para essa faixa etária em relação a irradiação também a gente tinha essa exigência de que não pode ter irradiação no produto dos seus ingredientes para as fórmulas infantis né mas para a gente não tinha por exemplo as fórmulas pediátricas para lá que tem esse criança de primeira infância então a gente para manter coerência normativa a gente está fazendo esse alinhamento tá e também para os alimentos de transição e alimentos a base cereais então que não pode ter ingredientes irradiados ou o produto também não pode ser irradiado no caso dos alimentos de transição e alimentos a base cereais essa exigência a gente está fazendo alinhamento com os padrões do códex também tá e a gente está fazendo também a padronização das especificações para compor as fontes de vitaminas minerais aminoácidos substâncias bioativas ao artigo terceiro da 22 né então deixa eu ver se eu coloquei aqui não coloquei mas no artigo terceiro a gente lista uma série de referências que pode que podem ser utilizadas para especificação desses compostos fontes de nutrientes e a gente está ampliando isso para todas as categorias contempladas na 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 consolidação para falam nas infantis não sei quem está mais habituado com o regulamento deve lembrar que lá hoje a gente tinha no anexo uma série de especificações pontuadas assim né qual que podia para cada composto isso está transformando uma forma geral que a gente está remetendo ao códex né então a gente entendeu que dessa forma nada ficaria descoberto mas também pedimos atenção para que avaliem se a forma como foi proposta está contemplando realmente as necessidades das especificações que vocês utilizam hoje depois a gente passa para a atualização das listas a gente está tendo um dispositivo deixando explícito que a atualização da lista de constituintes né ou seja dos compostos autorizados para uso desses produtos deve ser feito por meio de petição específica de avaliação de segurança conforme a Ana Cláudia explicou o procedimento já existe mas nem todos os regulamentos estavam alinhados nesse nesse ponto né então a gente vai deixar explícito para que todos eles fiquem com essa regra bem clara e aí se fosse os finais a gente vai estar rebogando atos normativos total de 12 né conforme eu falei os 9 de produto mais suas alterações e a gente está pensando num prazo de adequação de 12 meses porque em função de algumas alterações de rotulagem que estão sendo propostas nessas pequenas alterações que foram feitas de rotulagem né então a gente imaginar que precisaria de um prazo de adequação de 12 meses aí eu acho que é bom a gente abrir aqui se alguém tiver alguma dúvida que aí a gente já vai passar para a Iene só por dar uma ideia geral né de como ficaria não vou entrar nos detalhes todos mas se alguém tiver alguma dúvida nesse ponto pode pode se manifestar acho que não podemos seguir então podemos seguir Ana então em relação a Iene a gente vai ter nela requisitos de composição de qualidade alegações de conteúdos nutricionais e listas de constrientes autorizadas no total consolidando todos esses regulamentos foram 15 anexos então vai ser bastante extenso né então para fórmulas infantis mantém mínimos e máximos energéticos proteínas carboidratos tal qual temos hoje só vai ter a reorganização né que estava em texto a gente transformou em tabela limites mínimos e máximos de vitaminas minerais e outras substâncias composição de aminoácidos essenciais e semiescenciais do leite humano como proteína de referência que também é um anexo que já existe hoje limites mínimos e máximos condições de uso constituintes opcionais como eu falei para vocês a gente tem esse procedimento das avaliações né das petições de avaliação de segurança então o que foi aprovado até o momento a gente já vai contemplar seria como se fosse uma atualização periódica depois ela vai passar até atualizações periódicas que agora por enquanto a gente ainda vai formar esses anexos para as atualizações periódicas aí as alegações de conteúdo tal qual estão hoje então o único anexo que vai ter a única questão que vai ter que é a inclusão dessas substâncias que foram aprovadas quanto a segurança para uso de fórmulas infantis tá basicamente são fontes de óleos sacarídeos né que que foram aprovados e as quantidades mínimas e máximas todos conforme aprovado na avaliação de segurança essa paixetária depois para os alimentos de transição e alimentos a base cereais mantém também os requisitos de composição e qualidade tal qual temos hoje vai ter essa alteração em relação à denominação né que a gente o produto pronto para consumo a gente está chamando de alimentos sólidos prontos para consumo homogêneos ou com pedaços as sopinhas estão transformando em refeições salgadas papinhas refeições doces então são denominações mesmo a composição de aminoácidos essenciais não essenciais da caseína o regulamento ele faz a 34 não é a 34 a 36 que faz referência a essa composição mas não traz qual é a composição de aminoácidos então a gente está trazendo para suprir essa lacuna que a gente identificou aquele mesmo anexo que tinha na RDC91 a gente confirmou é a última atualização mesmo que tem a fonte da OMS de 1985 e ele está sendo incluído só para ficar mais claro também qual é a composição de aminoácidos da caseína que deve ser considerada e em relação aos constituintes opcionais também a gente está fazendo atualizações que eu acho que eu coloquei aqui que também basicamente são frutólicos sacarídeos para alimentos a base de cereais alimentos para nutrição enteral e limites mínimos e máximos de proteínas lipídios carboidratos limites mínimos e máximos de vitaminas e minerais ajuste do limite máximo do ácido fólico isso vai ser um ajuste que a gente está fazendo em função da identificação de um equívoco na hora da conversão da quantidade de ácido fólico foi aplicado o fator de correção mas não deveria ter sido aplicado porque a nossa referência era o IOM já estava em ácido fólico então não precisava ter aplicado a gente está fazendo essa correção é o único ajuste que está sendo feito em relação à composição de enteral a composição de aminoácidos essenciais da proteína de referência também mantém igual e os limites mínimos e mais constituídos opcionais aqui também tem atualizações que são das edições de avaliação de segurança também muitos oligosacarídeos que estão sendo incluídos e tem acho que tem outro aqui e tem substâncias bioativas no caso de enteral que é o HMD e os carotenoides totais lista de constituintes aí esse aqui é a maior tabela que tem na IEN que é a relação de todos os constituintes autorizados então a gente vai ter aqui eu estou só apontando de novo a questão das especificações como eu falei para vocês vai ter um dispositivo lá lencionando as especificações então na CP é importante observar se alguma referência fica descoberta especialmente em relação a fábula infantil a gente entendeu que fazendo referência ao códex está contemplando todas aquelas que estavam na referência do códex então não haveria problemas mas se alguém identificar alguma lacuna por favor apontar na CP e o anexo 2 da 42 que tinha a 42 tinha um anexo de veículos ele foi desmembrado uma parte foi incorporada na consolidação de aditivos e o amido modificado a gente trouxe para dentro da RDC então a padronização como eu tinha dito para vocês tem essa relação de referências é bastante ampla e a gente acredita que cubra todos isso já é utilizado para suplementos e para interais essa relação de especificações então a gente imagina que não haverá problemas de ampliar isso para os demais produtos e essa daqui que é a lista mesmo então a gente vai ter duas partes desse anexo que uma vai ser a lista de constituintes para fórmulas e alimentos para lactantes de criança de primeira infância então fontes de vitaminas minerais outras substâncias probióticos tudo nessa lista então vai ter uma parte de fórmulas alimentos para lactantes de criança de primeira infância e outra parte para fórmulas para nutrição interal e dietoterápicas para elusinatos para indivíduos acima de três anos não trouxe todo aqui mas é que é bastante extenso e vocês vão ter oportunidade de avaliar isso com detalhes durante o período da consulta e os próximos passos então em relação a esse processo a gente vai concluir a instrução do processo encaminhar para a diretoria supervisora a previsão de pauta mas a gente não tem muita governabilidade sobre isso seria no primeiro trimestre de 2024 e como a gente já mencionou também o prazo para contribuições na CP a gente vai propor um prazo de 90 dias tendo em vista que é bastante extenso um assunto bastante delicado a gente acha que um prazo maior vai ser benéfico e enfim acho que é isso eu acho que eu esqueci de mencionar aqui eu acabei colocando só os oligosacarídeos mas tem também probióticos que foram aprovados para para fórmulas infantis fórmulas infantis basicamente acho que as minhas bases cereais também mas lembrando que eles vão constar na Iene mas tem que atender a questão da diluição se for para fórmulas de 0 a 6 meses atender a questão da diluição a 70 graus e aí a gente abre para mais comentários o José pediu a palavra bom dia José bom dia a todos gostaria de tirar uma dúvida ali os ingredientes por exemplo os frutólicos sacarídeos vão ser incluídos já como ingredientes autorizados todos os ingredientes opcionais que como se no banco de dados não visa para fórmulas infantis ou dietas interais também vou citar um exemplo a luteína que é um ingrediente opcional que foi autorizado para fórmula infantil ele vai ser incorporado à regulação? olha os ingredientes que foram aprovados por meio de petição e eles serão incluídos agora eu vou anotar até aqui José Henrique porque eu não coloquei na apresentação eu vou verificar se eu que me equivoquei na hora de montar a apresentação ou se realmente ele não estava lá mas a intenção é que assim todos aqueles que foram aprovados por meio de petição de avaliação de segurança sejam incorporados perfeito tá? Ana, eu tenho a impressão que tá me lembrando dos documentos eu acho que eu me lembro de ter passado pela luteína inclusive já faz algum tempo eu acho mas esse ponto que o José traz ele é importante a intenção é tudo aquilo que esteja no Power BI como autorizado para esses alimentos seja incorporado nessa lista tá perfeito era exatamente seja incorporado não, esteja listado né porque enfim seja porque depois a nossa intenção é que essa essa IN se for aprovada pela diretora de colega também seja um tema de atualização periódica e de forma que as avaliações de novos alimentos que resultem em modificações nessas listas de constituintes de limites já sejam realizados de forma recorrente né para dar maior celeridade aí o processo de regulação perfeito era exatamente essa pergunta ficou muito clara a resposta uma outra questão é em resumo a nova IN que será publicada a nova RDC que será publicada ela não terá uma IN específica e ela de ingredientes autorizados ou ela terá uma IN específica de ingredientes autorizados linkando o códex por exemplo ou todas aquelas outras referências que foram apresentadas no último slide seria isso? vai ter um dispositivo na RDC das especificações que está falando né Zé Henrique então vai ter um dispositivo na RDC com todos aqueles que eu mostrei deixa eu só ver se eu consigo eu não sei o que acontece porque às vezes ele não sai eu vou citar por exemplo um exemplo sim, pode falar utilizar um ingrediente esse ingrediente consta no códex como aprovado para formas infantis para a necessidade de estar ah não ele tem que estar na lista ele tem que estar autorizado no país né não basta estar autorizado pelo códex a gente tem que fazer não basta estar pelo códex a referência da especificação é que pode estar no códex tá ficou claro isso? ficou claro ficou claro continua do jeito que isso do jeito que está só a especificação tem que estar dentro de uma ou da farmacopéia ou do códex ou da autoridade isso isso exato da forma como é feito hoje para suplementos né suplementos a gente tem na RDC um dispositivo que lista as especificações de referência e na IEN tem todas os constituintes que estão autorizados e cada e esses constituintes obrigatoriamente tem que atender a uma pelo menos uma das especificações de referência a única diferença é que vai estar na IEN né Ana as especificações de referência vão estar listadas na IEN né são listadas na RDC acho que na estrutura ficou na RDC então vai ser igual aos suplementos isso bom está tudo esclarecido muito obrigado pessoal obrigado a você a próxima pessoa é a Gisele Oi eu só queria fazer uma consideração ali onde diz acho que os termos ali que estava falando é refeição salgada papinha doce né sempre quando a gente fala papinha salgada refeição salgada papinha salgada né as sopinhas ali como refeições salgadas isso e como não vai sal até doze meses eu já vi assim várias dificuldades de entendimentos entendi então se a gente encontrasse algum outro termo diferente né pra citar na legislação porque várias vezes eu já vi essa dificuldade de entendimento né sobre esse principalmente o salgado o produto pra ser salgado né tem que ter o sal e o alimento pra beber até doze meses nem pode ter né e a papinha ali a refeição doce ok né adocicada porque daí não precisa ter o açúcar e como já foi falado ali alguém falou que não é recomendado antes dos dois anos né adição de açúcar então é mais pra gente ter cuidado né de repente se a gente conseguir encontrar alguns termos mais adequados pra não gerar essas né dúvidas depois mais pra frente então estamos em tempo ainda não que depois não tenha entendimento só uma sugestão tá certo obrigada Gisele acho que só reposar né Ana pra então talvez essa possa ser alguma coisa que que ser avaliada na consulta pública né é a próxima pessoa é Ramos Teixeira é a Thelma é o nosso pedido me enganou é obrigada viu Rodrigo Ana Ângela pela apresentação é isso nos ajuda muito a a ter uma visão né do que que vai acontecer com o setor e é muito importante pra pra gente é é só uma curiosidade mesmo é eu como parte da BIAD é faço parte do grupo técnico específico pra nutrição interal e nós estamos trabalhando né há muito tempo sobre um trabalho sobre uma comparação de referências tanto da nossa regulamentação códex União Europeia e nós submetemos né a Anvisa e aí nós gostaríamos de saber se é esse trabalho que nós fizemos foi considerado neste momento ou se terá uma próxima etapa para discutir mais a fundo a regulamentação de nutrição interal ele não foi considerado nesse momento a Thelma tá falando né a Thelma desculpa não consideramos nesse momento né não sei se Rodrigo quer complementar Tiago que a gente chegou a conversar sobre isso como a Ana explicou no início da apresentação esse processo regulatório que a gente tá conduzindo ele é um desdobramento das ações que a gente realizou para revisão e consolidação do estoque normativo da Anvisa sobre competência da gerência geral de alimentos que é determinada pelo decreto 10.139 de 2019 então esse decreto trouxe uma obrigação né para que os órgãos da administração pública direta e indireta realizassem com uma certa periodicidade todo esse processo durante esse processo a gente tem que seguir algumas etapas que estão previstas lá e uma das etapas é a triagem e a análise desse estoque normativo e aí como parte desse processo a gente identificou a pertinência a oportunidade e a necessidade de fazer uma revisão da técnica legislativa de todas as normas de alimentos para fins especiais e consolidar essas normas e a gente entendeu que ficariam dois grandes grupos de normas de alimentos para fins especiais um que já foi revisado e consolidado e o outro que seria referente às fórmulas infantis as fórmulas interais os outros alimentos para alimentação infantil e as fórmulas de terapia que aí para essas categorias seria um pouco mais complexo porque como a Ana falou a gente precisaria fazer uma revisão mais intensa mais aprofundada então isso ficou sinalizado como parte desse processo de revisão e consideração que a gente conduziria uma revisão mais aprofundada desse tema isso estava incluído na agenda regulatória migou para a agenda desse período agora a gente deu continuidade a esse processo então o objetivo aqui é basicamente revisar e consolidar e aí as alterações que a gente está fazendo são em função da necessidade de revisão e consolidação e a gente se limitou a questões de baixo impacto e a questões de convergência com o códex convergência com a União Europeia por exemplo que é uma das questões solicitadas no que diz respeito a limites de vitaminas e minerais estaria fora do escopo dessa intervenção regulatória e a gente entende que isso teria bastante impacto e a gente tem algumas preocupações técnicas no que diz respeito a fundamentação adotada pela União Europeia para os valores que estão estabelecidos porque a gente sabe que para alguns nutrientes a decisão foi uma decisão política e não está claro qual é o respaldo técnico disso mas de qualquer forma não está contemplado e teria que ser tratado numa outra abordagem talvez algumas questões que vocês entendam oportuna que estejam previstas no códex e que vocês entendam que possam ser úteis mas eu acho que o códex não se aplica no que diz respeito às fórmulas interais porque eles não têm um regulamento específico o códex não trata especificamente desses produtos mas principalmente em relação aos elementos clientes vocês podem avaliar na CPI e submeter que a gente verifica se é pertinente ou não mas em geral o que vocês estão propondo como parte desse trabalho inclusive a gente tinha uma reunião agendada eu acho na última semana mas vocês não compareceram no parlatório que a gente exatamente discutia essa questão então teria que ser num outro processo regulatório não sei Thiago se você quer complementar alguma coisa não Rodrigo você colocou bem a nossa avaliação mas de qualquer forma eu acho que a que a BIAD ou a Thelma vocês podem fazer uma avaliação conhecendo o contexto do processo e fazer qualquer sugestão de alteração na própria consulta pública se vocês entenderem e a gente vai avaliar a gente vai avaliar se estaria dentro dos corpos caberia como baixo impacto se teria pertinência aí a gente avaliaria então quanto mais dado colocar em relação em relação em relação a essa demanda principalmente a questão lá dos padrões da União Europeia os produtos que estão fora que não estão fora enfim fazer uma avaliação mais macro dessa questão e apresentar a gente pode avaliar se configuraria ou não o nosso entendimento nesse momento foi isso que o Rodrigo acabou de mencionar porém se vocês tiverem esses elementos nada impede que vocês incluam na consulta pública justifiquem o máximo possível e a gente avalia com base nesses elementos que vocês vão estar colocando na CP já conhecendo o contexto desse processo não está super claro e lembrando desculpa desculpa não só lembrando também que a gente tem aquele outro processo na agenda Tiago Rodrigo aquele dos alimentos para fins médicos também que talvez também possa ter uma relação com esse pleito aí sim a gente está numa etapa de finalização da próxima agenda regulatória que vai ser para o BN 2024-2025 essa agenda ainda está em fase final de deliberação pela diretoria colegiada a GGA solicitou diversos temas para serem incluídos na agenda muitos migrados da agenda passada que a gente não conseguiu concluir e como a Ana mencionou tem uma previsão de um estudo todo sobre essa questão dos alimentos para fins médicos que eventualmente abarcaria as fórmulas interais diaterápicas e outras categorias que hoje a gente não tem especificamente regulamentado no Brasil tem dispositivos que tratem desses produtos mas isso é um processo que também está no início a gente está consolidando os dados do edital de chamamento que foi realizado e vai estudar ainda quais são as melhores alternativas para tocar esse processo então pode ser que uma parte das demandas que vocês tenham sejam mais relacionadas a esse processo que a gente acredita que vai ser mantido na agenda regulatória ainda depende da liberação da DICOL e como o Tiago sinalizou Thelma eu acho que vocês avaliam tudo vejam se alguma das propostas que vocês têm de modificação de atualização da legislação de interal se encaixa em algum dos objetivos justificativos desse processo regulatório se vocês entendem que seria de baixo impacto por exemplo e apresentem na consulta de uma forma mais específica mais objetiva para que a gente possa avaliar e aí a gente depois continua discutindo essa questão à medida que o processo vai desenrolando e a gente vai estudando e consolidando as contribuições e definindo quais outras etapas de participação social a gente vai adotar tá bom? tá ótimo tá super claro obrigada viu a próxima pessoa é a Kátia Kátia bom dia Kátia você tá no mudo o microfone fechado perdão é que eu tô com uma tosse eu tava toda hora tirando o microfone bom então agradeço né a oportunidade entendemos o que foi colocado até uma colocou uma situação de um trabalho que a gente vem realizando há bastante tempo aqui e eu acho sim que nós temos duas oportunidades né a questão de selecionar o que pode haver de contribuição para esse momento aqui discutindo hoje é e sem dúvida aproveitarmos aí o restante do trabalho se pra esses é pra essa outra discussão dos dos alimentos pra fins médicos e apenas uma correção que eu acho que cabe aqui como a biade nós fazermos foi uma pena mas não é que a biade o time não compareceu a reunião do parlatório tivemos ou teve em algum momento uma falha de comunicação e nós não chegamos nem a a poder confirmar né ou não confirmar então não houve a confirmação da presença da biade na reunião então isso eu acho bastante importante mas o nosso interesse permanece e acredito que a gente vai fazer nossa nova solicitação mas gente era mesmo agradecer e só fazer esse esclarecimento aí obrigada obrigado Cádio Tiago eu só queria eu só queria colocar Rodrigo assim que antes de dar seguimento né é que a gente esse processo é super complexo né essa fusão dessas normas todas elas não não é nada simples então é um processo difícil de chegar nessa proposta eu falei meses porque eu fui mas são anos realmente são anos né a Ana corrigiu é muito tempo de trabalho então assim a gente está numa fase final de submissão de instrução do processo para submissão à diretoria né então nós não vemos nesse momento assim não acho não acho pertinente a gente mexer no processo agora nesse instante né por qualquer motivo né por isso que a gente veio para essa reunião para dizer não várias respostas foram não contribua na consulta contribua na consulta porque a nossa intenção é fazer o processo andar senão a gente não consegue sair dessa etapa né e aí e aí sim e aí sim depois na consulta se vocês tiverem os elementos né considerando tudo que foi colocado aqui por isso que esse diálogo é importante para vocês entenderem o contexto desse processo ele não é um processo que muda qualquer coisa né é um processo para baixo impacto e convergência né com o códex né convergência com o códex né então se conseguir caracterizar isso trazendo todos os elementos os impactos nos produtos que estão dentro ou fora né as dificuldades têm sido observadas enfim né todo todo o espopo de justificativa a gente trataria na 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 própria consulta na própria consulta tá bem obrigada uma estratégia para avançar o tema né porque senão a gente vai ficar perfeito não mas isso a gente está de acordo sim estamos aqui e agradecemos obrigado Tiago não tem outras pessoas solicitavam a palavra não tem a Gisele Gisele só na última slide ali acho que falava da do prazo né eu perdi essa informação é no próximo trimestre que vai ser colocada em consulta pública é isso então Gisele a gente vai concluir a instrução do processo encaminhar para a diretoria a diretoria que pauta né para ser discutido esse tema na diretoria colegiada então a gente calcula que seja no primeiro trimestre que isso seja pautado e aprovada a primeira a consulta pública né e aí depois tem o período de consulta pública tem a consolidação então ainda temos um caminhozinho aí a ser percorrido a nossa intenção a nossa intenção é que a gente consiga pautar que seja pautado que a diretoria consiga pautar na DICOL na primeira reunião do ano que vem né então nesse período agora de fim de ano né tem férias e tal mas a gente pretende tramitar o processo para a diretoria relatora e aí se tudo der certo na primeira reunião da DICOL entraria na pauta a gente colocou primeiro trimestre porque a gente não tem governabilidade né sobre essa né sobre esse processo de pauta e deliberação da diretoria só por isso e também Tiago que existem alguns procedimentos administrativos que ainda precisam ser cumpridos antes do processo chegar na diretoria né a gente vai instruir o processo com abertura com a nota técnica com toda as planilhas que trazem toda a revisão e consolidação que a Ana conduziu isso tudo vai ser documento público que vai poder ser consultado pelas partes tá essa documentação ela passa por uma análise inicial da área de regulamentação depois volta né para a Gigi Ali então vai para a diretoria então tem esse trâmite ainda que precisa ser feito por isso que isso também ajuda a explicar um pouco do prazo tem algumas coisas internas que precisam ser concluídas a diretoria também vai vai avaliar a pertinência oportunidade a melhor data para pautar né tem outras demandas tem demandas de outras unidades que também estão subordinadas no caso nossa diretoria a segunda diretoria pode ser que a diretoria avalie a pertinência de passar nesse momento pela procuradoria ou apenas depois vai depender caso a caso enfim tem algumas questões ainda que precisam ser cumpridas administrativamente que não como o Tiago falou não estão na nossa governabilidade por isso que a gente trabalha com planejamentos assim de trimestres né para ficar algo mais factível adequado à nossa realidade Tiago não temos outros pedidos de intervenção de palavra então eu vou encerrar aqui agradecendo a participação de todos acho que esses momentos são super importantes para a gente conseguir sentir algum aspecto que tenha ficado teve alguns pontos elencados mas como a gente falou nós vamos aguardar as manifestações na consulta não era a nossa ideia a não ser que fosse uma coisa muito gritante muito impactante que fosse indicado por alguém aqui hoje nós votaríamos na proposta porque ela vai ficar em um período de 90 dias a nossa proposta que ela seja 90 dias no ano que vem então não vai nem pegar o período de férias do pessoal é muito ruim consultas públicas no período de dezembro janeiro porque as pessoas não estão disponíveis então acho que vai ser tranquilo não é um tema que a gente tem uma urgência mas a gente gostaria muito de tocar porque isso vai organizar demais o marco regulatório vai facilitar demais o acesso das pessoas ao regulamento tornar-os mais compreensíveis mais claros objetivos e também atualização nós vamos conseguir fazer uma atualização com uma frequência maior dessas petições que avaliam e que acabam incluindo ou alterando as listas então vai ficar mais claro para todos do ponto de vista regulatório então a importância desse processo é enorme por conta disso vai facilitar demais a vida de todo mundo que trabalha com esse marco regulatório e novamente queria parabenizar e agradecer o trabalho sensacional que foi executado tem toda uma equipe você pilotou lindamente agora estamos ainda na parte final eu que agradeço a contribuição dos colegas arrasou é muito difícil esse processo não é nada simples então pessoal obrigado obrigado pelas contribuições obrigado Rodrigo pela colaboração de sempre e seguimos acredito que seja nosso último diálogo setorial pelo menos com a Copar nesse ano então desejar a vocês Feliz Natal bom descanso no fim do ano e que o ano que vem seja incrível para todo mundo abração pessoal obrigada obrigada a vocês obrigada gente obrigada a todos tchau tchau muito obrigada tchau tchau